Daqui a pouco eu vou colocar o nosso concreto aqui dentro Por quê? Eu vou garantir três proteções aqui para essa obra Com a lona eu consigo garantir a proteção contra a umidade O que acontece? Eu quero passar uma dica bem importante para vocês E não só a proteção contra a umidade, mas também a proteção arcústica Aquela proteção que você acaba deixando o som contido aqui dentro E também consegue escutar o que o vizinho acaba falando lá também Mas para isso eu já separei aqui meus materiais, tá? Compramos aqui nove pedaços aqui de isopor Porque nós vamos colocar ele aqui junto com o concreto Vocês vão ver daqui a pouco melhor E separei aqui também a nossa lona Pô, mas aqui será que realmente tem necessidade? Tem sim, pessoal Eu já recebo aqui no canal mesmo, né? Muitas pessoas passam por problemas por conta de infiltração vindo pela casa do vizinho Aqui, antes de nós começarmos a nossa alvenaria Eu já fiz aqui a primeira fiada dos nossos tijolos Antes de fazer o restante eu preciso colocar a lona aqui na minha parede No caso, vou colocar ela dobrada E pra gente conseguir adiantar, como eu tenho uma fiada de tijolo ali Já vou colocar o meu EPS aqui embaixo Então, pessoal, é o seguinte Nós fizemos aqui, ó Essa primeira, essa segunda fiada Porque nós temos aqui uma lona bem reforçada Na parede dele Nós temos aqui no meio O isopor que vai bloquear aí qualquer umidade vinda da lateral Talvez ele está se perguntando Felipe, talvez não seria mais interessante aplicar a manta líquida aí? Não, por quê? A manta líquida eu iria conseguir aplicar só em uma parede No caso, a parede do vizinho A minha parede lá de cá iria ficar sem a proteção da borracha, da manta líquida Aqui, eu vou colocar o isopor aqui na mesma direção do outro, tá? Bom que ele já encosta aí em cima Olha, pessoal O isopor está ali embaixo Agora eu vou colocar o próximo aqui por cima Lembrando que nessa parte aqui onde tem os pilares Depois eu vou cortar ali a lona Porque o concreto pode ir até a parede A questão de utilizar as lonas aqui é por causa do tijolo Porque o tijolo suga muita umidade E depois acaba estourando aqui na tinta, né? No reboco, na tinta E é o que nós vemos aí em muitas casas Então por isso nós colocamos aí a lona Para a proteção contra essa infiltração Depois é só encher ele por cima Estou observando aqui que não está tendo dificuldade de encher Então eu posso deixar ele aqui Vou dar um tijolo para poder segurar Então, só para poder ficar bem claro para vocês A lona eu posso utilizar ela até acabar o muro Geralmente o muro ali é 2 metros de altura Então eu vou finalizar a lona ali em cima 2 metros de altura Porque isso vai facilitar bastante contra a umidade Mas aqui na direção do muro Conseguimos 3 garantias que muitas pessoas me pedem Esse aqui é um dos métodos que eu confio Que tem garantia de que não vai ter infiltração vindo pela casa do vizinho Gostou? Deixe o seu like Não se esquece de se inscrever aí Porque toda semana estamos aqui Trazendo dicas e passo a passo para a sua construção Valeu?